Olá, meus irmãos queridos da família GAS. Já está havendo leilão público de bens da Operação Criptos. Tem edital na internet, então é público. É só procurar. Agora, os processos da Operação Criptos estão totalmente sigilosos. Nem o extrato, que são as informações de quem é réu, Ministério Público Federal, acusador, juiz, movimentos, sem precisar ver as decisões por causa do sigilo. Geralmente, quando está em sigilo 1, esses extratos aparecem. Mas nem isso está aparecendo. Portanto, alguma coisa em relação à venda de bens está acontecendo. Mas como é público, porque astas públicas, leilões, as pessoas têm que ter ciências para poder ir lá e ver o que está acontecendo. Por exemplo, nenhum desses leilões, o bem é avaliado em duzentos e poucos, duzentos e poucos não, né? Duzentos e setenta mil, por exemplo. Esse dinheiro, follow the money, é nosso, dos clientes da GAS. Então, esse sigilo nos processos, salvo se estiver havendo alguma investigação, óbvio, é lesivo a nós clientes, que precisamos saber o que está acontecendo. A minha crítica à GAS é a falta de vontade de resolver. E é a falta de vontade de resolver, sim. A minha crítica ao judiciário, que foi, e ontem eu tive a oportunidade, ontem, dia 1º de junho, eu tive a oportunidade de falar isso para o delegado da Operação Criptos, que poderia ter sido de forma diferente. Porque, no final, nós clientes fomos prejudicados. Ok, mas como eu falei com o Gleitson em Jericenó, uma injustiça feita com você não quer dizer que você pode ser injusto com os clientes, que é não fazer os pagamentos, dizendo que tenho dinheiro para pagar a todo mundo. Para mim, cinco vezes foi dito isso por ele pessoalmente. Eu não ouço falar. Ele falou para mim. Então, também, agora, dirigindo a crítica veemente à terceira vara federal criminal, com a presidência da doutora Rosália, dentro dos princípios constitucionais do direito à manifestação, sem ocultação de quem está falando, estou aqui. Que esse sigilo de justiça, em questões de a gente saber o que está acontecendo com o dinheiro, é lesivo aos clientes, portanto, ao povo, e o servidor público serve ao povo. Nós somos os patrões dos servidores públicos. Porque nós, com os nossos suados impostos, que pagamos os salários, que pagamos os escritórios, os prédios, do suor do nosso trabalho, saem toda a manutenção da máquina pública. Então, esse sigilo de justiça, deixo aqui consignado, é lesivo para todos nós, clientes, que temos, pelo princípio da publicidade e transparência que rege o serviço público, o direito de saber. Então, os leilões estão acontecendo, não tenho informação se algum bem já foi arrematado, se foi vendido, se já foi depositado o dinheiro na terceira vara federal criminal, aumentando assim o bolo, né? E esse bolo é nosso, dos clientes da GAS. E precisamos saber o que está acontecendo com o nosso dinheiro. Então, vai aqui a minha comunicação aos clientes, de que está vendo os leilões, os bens estão sendo vendidos, ou pelo menos levados a leilão, né? Não sei se ainda não tenho esse retorno de se foi ou não foi leiloado, mas precisamos, dentro do princípio do seguir o dinheiro, follow the money, saber. Doutora Rosália, juíza da 3ª Vara Federal Criminal, eu e todos os clientes da GAS, nós temos o direito de saber.